O 5º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional da ABT esteve em Muzambinha do dia 1º ao dia 4 de julho. Nós estamos com o Marcelo Rosa, que é da coordenadoria do IEF e também da coordenadoria local aqui do Congresso. É um momento de êxito, mas também qual é a avaliação nesse momento? Muito crescimento, é um passo acima. O Congresso Internacional para o IEF e para o Muzambinho é um momento muito importante, Marcelo. Sim, Valéria. Para nós, o nosso objetivo em promover esse evento, que sempre foi apresentado nas grandes metrópoles e ofertá-lo aqui no interior do Brasil, no caso Sul de Minas, foi de grande importância para nós. Porque o nosso objetivo era proporcionar a socialização de conhecimentos que são apresentados sempre nos grandes centros. E com isso nós valorizaríamos os nossos profissionais, os profissionais aqui de toda a redondeza e de todo o Brasil, está de uma forma geral. E isso nós conseguimos. Temos pessoas, tivemos pessoas inscritas desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. Envolveu, então, o país todo? Envolveu todo o país e principalmente aqui a nossa micro região. Tivemos uma grande participação dos profissionais da AMOG, o pessoal de Arceburgo, Véio Empeso, o pessoal de Muzambinho e as cidades vizinhas aqui também participaram conosco. Uma avaliação positiva nesse momento. Sim, uma avaliação positiva, porque as pessoas que aqui estiveram estão comentando a respeito do evento, a respeito do nosso campus, a respeito do nosso instituto. E com isso conseguimos realmente promover essa socialização. Foram em torno de 140 pôsteres aprovados entre as apresentações orais. E isso, para nós, é de grande valia. Finalizaremos agora elaborando um texto final com todos os eixos temáticos que nós divulgaremos à imprensa, divulgaremos na associação e nas demais instituições de ensino. Helena Lúcia, a senhora sempre ficou conhecida aqui como a diretora do Salatiel, né? Mas esse cargo de professora foi além, né? Rompeu barreiras e hoje a senhora está à frente da BTE. O que é essa instituição? O que ela representa para a educação no país? Eu estou trabalhando na BTE, já tem dois mandatos e meio, que nós fazemos parte da diretoria da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional e representamos no estado de Minas Gerais. Com isso, nós fizemos uma parceria com o Instituto Federal a Nível de Reitoria e começamos com eventos, com parcerias com as superintendências regionais de ensino, porque como professora, diretora aposentada da rede estadual, a gente quer que cada vez mais a educação seja uma educação de qualidade e nós podemos contribuir com isso, é assim muito gratificante. E aqui no Instituto nós encontramos assim o entusiasmo do diretor-geral do estabelecimento, que gosta dos desafios e que procura nesses momentos não muito favoráveis, né? Com recursos ou outras questões que são necessárias, ele como bom gestor que é, ele ficou à frente enfrentando esses desafios, se preparando para isso. Então nós ficamos felizes pela BTE, porque o pessoal está assim encantado com o nosso instituto, nós falamos muito a respeito dele, que acho que é um orgulho para a nossa terra, para o nosso estado, tem sido reconhecido a nível de país e a própria reitoria do IFSUL de Minas, também que apoiou muito e os meus companheiros aí da coordenação geral do evento, o professor Marcelo Rosa, o professor Claudio Mir Silva, que junto comigo nós fizemos uma equipe que pôde trabalhar em consenso, com vontade que a transmissão do conhecimento chegasse a todos da nossa região e isso nós conseguimos. Então é um momento positivo de trabalho e que nós estamos felizes por nosso instituto ter realizado com tanta competência um evento internacional, sendo a primeira cidade do interior do país a realizar um evento desse porte. O 5º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional trouxe várias lideranças e pessoas representativas para Mozambique, para o campus do IFSUL. Luiz, mais uma ação muito ousada da sua parte, mas ao final muitos desafios cumpridos e mais uma etapa vencida. Primeiramente eu quero agradecer ao professor Fernando por essa parceria junto com a ABT, proporcionando ao campus Muzambinho a oportunidade de ser a sede desse grandioso evento. E realmente o campus Muzambinho se preparou, as pessoas que aqui trabalham imbuíram do espírito do desenvolvimento do trabalho em conjunto, do trabalho receptivo, no sentido de que fizéssemos desse congresso um ambiente adequado ao desenvolvimento da reflexão sobre a educação e principalmente fazer com que as pessoas que aqui viessem pudessem ter a oportunidade, além de conhecer todo o trabalho que estamos fazendo aqui no campus, mas também pudéssemos contribuir para o desenvolvimento da educação, no sentido do desenvolvimento do campus Muzambinho, daquilo que nós estamos fazendo com a participação de toda a comunidade, de toda a região também, porque é uma oportunidade que todas as pessoas da região tiveram de participar de um congresso dessa condição. Então, eu tenho que dizer que esse congresso, ao vir para o interior, ele contribuiu em demasia para que as pessoas do interior que nunca tiveram a oportunidade de participar de um congresso, nesse momento agora participaram e viram a importância de participar desses eventos. Ok. Lembrando que, Fernando, sair do Rio e vir para Muzambinho é algo um pouco diferente. Não temos praia, mas a Praia de Mineiro é o barro. O senhor chegou a conhecer as atrações culturais da região? Com certeza. Deu para conhecer, deu para comer, ter a delícia da gastronomia mineira. Estou levando uns quilinhos a mais. Estou levando uns quilinhos a mais, com certeza. Essa proposta de sair do Rio e vir para um campus como Muzambinho, você conhecia, já sabia ou te surpreendeu o que o senhor encontrou? Nós começamos uma parceria muito positiva com o Instituto Federal Sul de Minas. Já realizamos um grande evento em Confidentes. Realizamos um evento no ano passado em São Sebastião do Paraíso, também com a parceria junto com o Instituto Federal. E nós tínhamos, assim, umas informações muito positivas do campus Muzambinho. A professora Helena Riboli era a grande divulgadora, sempre interessada em fazer com que nós trouxéssemos algum evento da ABT para cá. Trazer um congresso internacional desse porte, e tendo o Instituto Federal, o campus Muzambinho, o professor Luiz Carlos e toda a sua equipe, se empenhado para a gente conseguir realizar isso, eu estou feliz demais. Eu acho que a ABT ganha, já era um planejamento nosso, descentralizar as ações da ABT. Eu vejo que a ABT não tem que fazer eventos só no Rio de Janeiro e São Paulo, nós temos que estar no interior. Todo o trabalho de organização foi assumido pela equipe do campus? Todo o trabalho pela coordenação geral aqui do campus, do Instituto Federal. E a nossa proposta continua de a gente ampliar essas ações de realizar eventos no interior do Brasil. Próximo, então, nós podemos contar por aqui de novo. É, eu vou dizer que nós não vamos ter um congresso imediatamente aqui, porque nós realizamos o brasileiro e o internacional. Mas estamos abertos para seminários de toda a ordem, em todas as regiões aqui de Minas Gerais. E a Helena Ribos será a nossa grande ativista para que isso se materialize. Ok, muito obrigada. E para você, internauta, que não pôde estar ou não acompanhou todas as palestras e todos os eventos, aqui nos reportais você acompanha a fala dos principais professores e personagens nacionais e internacionais que passaram pelo congresso. Obrigada. 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 Obrigada.